Essa é uma das canções mais importantes do nosso formato Amor, vem, prometo essas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou, o inverno acabou E se por acaso eu não sorri, venha com jeitinho, faça um carinho em mim Que esse sorriso é só teu Agora vai ser o que vai te achar, não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer Um dia eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte, eu sei que você vai querer voltar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte ao ponto de você se apavorar E se por acaso eu não sorri, venha com jeitinho, faça um carinho em mim Que esse sorriso é só teu Agora vai ser o que vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira Que a brincadeira acabou Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tua saudade ainda vai ficar Tão forte, eu sei que você vai querer voltar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte ao ponto de você se apavorar Ah O inverno acabou E eu sei Que isso vai acontecer Tão forte ao ponto de você se apavorar